Você sabia que nem tudo que é reciclável será de fato reciclado? Pois é, no Brasil só 4% dos resíduos sólidos urbanos recicláveis são transformados em novas matérias-primas e produtos. Ou seja, muitas vezes o trabalho de separação de materiais recicláveis que você faz na sua casa é literalmente jogado fora. Mesmo quando a embalagem tem aquele símbolo de três setas que formam um triângulo. Decepção, né? Mas calma, separar é essencial ao processo de reciclagem. Todo mundo precisa incluir isso no seu dia a dia e eu vou mostrar porquê. Eu sou Fernanda Mena e esse é mais um vídeo da série sobre a crise do lixo em que a humanidade se meteu e os caminhos para fora dela. E hoje a gente vai explicar porquê nem tudo que é reciclável é reciclado em larga escala no Brasil e como isso pode melhorar. Mas para isso a gente precisa olhar além do lixo. Primeira informação importante. Para que uma garrafa plástica, por exemplo, seja reciclada, ela precisa 1. Ser separada 2. Deixada para coleta ou levada a um ponto de coleta seletiva 3. Passar por centrais de triagem, como cooperativas de catadores e finalmente ser encaminhada para as indústrias recicladoras. Cada etapa tem algum grau de dificuldade logística. Para começar, só um a cada três municípios brasileiros tem coleta seletiva de recicláveis. É preciso também estruturar cooperativas, fora o fato de não existir indústria recicladora de tudo em todo lugar no Brasil. Como o custo do frete é muito alto, muitas vezes a conta não fecha e o resíduo fica pelo caminho. O que leva a gente para a segunda informação importante aqui. A reciclagem é um mercado e os preços por quilo dos diferentes materiais oscilam de acordo com diversos fatores. Por exemplo, a principal matéria-prima do vidro é a areia, algo barato e com grande oferta no Brasil. Então, apesar de ser um material totalmente reciclável, o vidro tem um preço muito baixo no mercado de reciclagem. Só 23 centavos de real o quilo, em média. Para um catador ganhar um salário mínimo de R$ 1.412, ele precisa recolher mais de 6 toneladas de vidro por mês, ou 200 quilos por dia. Já pensou? Já o quilo do alumínio para reciclagem sai por mais de R$ 7, em média. Você encheria sua carroca com o quê? Mas o vidro vai ficar 400 anos no planeta? Não dá. A gente precisa desenvolver e valorizar os materiais para garantir que todos serão coletados e reutilizados ou reciclados em escala. Os preços de embalagens recicláveis também variam de acordo com a sua composição. No Japão, por exemplo, toda garrafa PET precisa ser transparente por lei, para aumentar a sua reciclabilidade, já que garrafas verdes, azuis ou laranjas precisam ser recicladas separadamente por causa dos diferentes químicos de cada cor. Materiais são reciclados de diversas formas, como você viu, e a gente precisa buscar as que geram maior valor. Transformar tubos de pasta de dente em tapumes de obra é o que a gente chama de downcycling, ou seja, é uma reciclagem que gera um produto de menor valor agregado. Por outro lado, essa jaqueta que eu estou usando foi feita com nylon de guarda-chuvas e sombrinhas descartados e recuperados por catadores. É um exemplo de upcycling, uma reciclagem que gera um produto com maior valor agregado, porque evita a extração de uma nova matéria-prima virgem. Com tantas variáveis e oscilações e um custo de coleta muito alto, muita gente do setor diz que a conta da reciclagem não fecha. Serão necessários investimentos privados da indústria cujos produtos geram resíduos, além de incentivos fiscais e linhas de financiamento público para que a reciclagem realmente decole no Brasil. Mas não adianta nada disso se você não separar os resíduos em casa. Nas cidades que já têm esse serviço estruturado, ele não é utilizado em todo o seu potencial porque o material simplesmente não chega. Ou seja, separar em casa é essencial. Mas as coisas estão mudando, mesmo lentamente. A coleta seletiva vem crescendo, novas tecnologias de reciclagem estão surgindo e tem cada vez mais indústrias interessadas em criar novas embalagens com maior reciclabilidade. Até porque, em lugares como Europa, Coreia do Sul e Japão, a responsabilidade pelo resíduo gerado após o consumo de um produto já é de quem colocou esse produto no mercado. Isso se chama logística reversa e é lei no Brasil desde 2010. A pressão para que isso seja realidade por aqui também está cada vez maior.